Deus chama a gente pra um momento novo De caminhar junto com seu povo É hora de transformar o que não dá mais Sozinho, isolado, ninguém é capaz Por isso vem, entra na roda com a gente também Você é muito importante Por isso vem, entra na roda com a gente também Você é muito importante Não é possível crer que tudo é fácil Há muita força que produz a morte Gerando dor, tristeza e desolação É necessário unir o portão Por isso vem, entra na roda com a gente também Você é muito importante Por isso vem, entra na roda com a gente também Você é muito importante A força que hoje faz frotar a vida Atua em nós pela sua graça É Deus quem nos convida Pra trabalhar O amor repartir e as forças Jantar Por isso vem, entra na roda com a gente também Você é muito importante Por isso vem, vem, entra na roda com a gente também Vem, você é muito importante Vem, vem, vem Legenda Adriana Zanotto